E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, entrou em contato com a equipe do Palácio do Planalto e pediu um telefonema entre ele e Lula. O repórter Afonso Marangoni está na sede do Executivo Federal e tem as informações. Afonso, boa noite. Boa noite, Laete. Boa noite a todos. E ao longo do dia, tentando confirmar justamente se esse telefonema aconteceu ou não. E as informações que temos do Palácio do Planalto é que não, que Lula ainda não falou com Nicolás Maduro. Um telefonema, esse sim, que aconteceu, foi muito importante, foi entre Lula, Gustavo Petro, que é presidente da Colômbia, e Andrés Manuel López Obrador, este presidente do México. São três governos mais à esquerda, mas que nenhum reconheceu a vitória de Nicolás Maduro, anunciada pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que, como vocês bem colocaram, tem uma série de suspeições internacionais. Bom, no caso desta ligação que aconteceu, depois foi feito um comunicado conjunto entre os três países, que destacam alguns pontos, entre eles que acompanham com muita atenção o processo de escrutínio dos votos e fazem um chamado às autoridades eleitorais da Venezuela para que avance de forma expedita e divulguem publicamente os dados desagregados por mesa de votação. A nota diz ainda que as controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser dirimidas pela via institucional e que o princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado mediante a verificação imparcial dos resultados. Também há um apelo, um chamado aos autores políticos e sociais a exercerem a máxima cautela e contenção nas manifestações a fim de evitar uma escalada de episódios violentos que a gente tem visto, inclusive, aumentar na Venezuela. Bom, em relação a este telefonema de Maduro, ainda não há confirmação se acontecerá e quando vai se dar. O ex-chanceler Celso Morim, hoje assessor especial da presidência, ele falou à Rede TV, uma entrevista que vai ser exibida mais tarde, e num trecho que foi divulgado, ele disse textualmente que está decepcionado com a demora do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela em divulgar estes dados desagregados por mesa de votação. Bom, a gente segue acompanhando todas as movimentações e agora voltamos ao estúdio. Obrigado. Obrigado.